Boa tarde Everton, queria que você comentasse um pouquinho a sua volta aos gramados, depois de bastante tempo, passou por um lesão, anteriormente ficou sem jogar muito tempo para uma atleta de coerência e voltou em grande estilo, fazendo gol, gol, vitória, jogando bem, que é o mais importante, queria que você comentasse um pouco nisso. Boa tarde, sempre é bom voltar ainda mais com o gol, não tem preço, fiquei muito feliz, vinha estreia, a gente queria conquistar os 3 pontos, felizmente a gente não conseguiu, mas fizemos um bom resultado somando pontos, esse campeonato a gente sabe que é difícil, cada jogo é que a gente soma pontos, no final a gente vai se dar bem, se pode ter certeza, e a gente vai adotar até o final e a gente vai subir sem passar a liberta. O Everton, o fato de você ter ficado um bom tempo sem jogar, a gente percebeu que no primeiro tempo, pelo menos até os primeiros 20 minutos, ainda tinha uma certa dificuldade, acertar o passe, ou calibrar melhor o passe, como que você analisa isso? É natural pelo tempo que você não jogou e agora chegando vários jogadores no elenco, como que vai ser essa briga para manter a titularidade? Ah, tipo, como o Passanio Emento falou, eu estava no Atlético, tive a oportunidade lá de jogar, vim para cá, fiz a temporada, machuquei, e daí estou voltando agora. É normal isso acontecer, tipo, quase oito meses sem jogar num jogo oficial, e no início ia ter esse erro de passe, e aí eu me surpreendi, achei que podia errar mais, e só foi no início mesmo, e graças a Deus é tudo certo. E aí, outra pergunta que você falou, falou de concorrência. Ah, concorrência natural, a gente vai brigar aí, a mão do seu lado da sua espada, e aí quem joga a gente vai melhor? Mas no primeiro tempo, né, você jogou numa determinada posição, desempenhando uma determinada função, e no segundo tempo mudou, e soltou um pouco mais para você chegar um pouco mais à frente também, você se sente mais à vontade um pouco mais à frente? Na verdade, dois tempos, eu estava jogando a mesma função, só que no primeiro, como ele falou lá, um tempo que estava sem jogar, sem ritmo, eu estava mais agradecendo o jogo, e não pôs o meu jogo naquele exato momento. E no segundo, como o time da gente precisava de resultado, e daí foi que eu fui aparecendo no meu jogo lá no campo, a cara chegando na frente, mas aí, pô, o segundo jogo agora, terceira rodada, já vai estar mais tranquilo. É, Bertrand, toda a angústia do Paulistão acompanhando de fora, é uma coisa que deve doer bastante, como está esse coração para compensar nessa CBC, esse futebol que está todo tempo aí fora de tudo? Ah, isso está até engraçado, né, você vem com aquela expectativa toda de jogar o Paulistão, todo mundo quer jogar, todo mundo quer jogar, e acontece uma fatalidade, e agora dá sequência ao provar, para ser bem feito, e coloca fé, em vez a gente vai colocar esse time na série B, eu tenho certeza. Oi, Bertrand, é, falando um pouquinho sobre esse acesso para a série B, para o Centenário, e esse é o principal objetivo do clube, e você é um cara que já tem esse acesso no currículo aí duas vezes, é um cara que já conhece, além de você, outros jogadores do janeiro também já conseguiram esse acesso. Quanto é importante para o grupo, ter um time cascudo, ter jogadores que já conhecem, o sabor de ter um acesso, saber a dificuldade que quer, o time é submetido para conseguir um acesso desse pote. É, tive a felicidade de subir duas vezes, no Santa Cruz e no Maldimirim. E é difícil, quando o jogo é pauleira, não tem jeito. Sim, lá o Moro vai perder o jogo e sair no exato do primeiro ao último minuto. Série C do Brasileiro, você que esteve no pauleira. O fato de você não ter jogado, o fato de, entre aspas, ter ficado devendo por tudo que você veio, inclusive até para ser titular aqui do Botafogo e do Paulistão. Também pesou na sua renovação, de você manter aqui para mostrar para o professor Botafoguês, o que aconteceu foi uma fatalidade mesmo, que o Everton estava aqui para jogar o Botafogo. E aquilo que não deu para fazer no Paulista, como bem disse o colega, compensar agora na Série C, isso foi também um dos fatores que fez você renovar? Na verdade, como a própria diretoria sabe, eu tive proposta de sair. Mas eu conversei com o meu empresário, com todos, com o diretor. Falei que eu ia manter aqui na ONU que vem, porque eu vim e não consegui jogar. Eu machiquei certo, e agora que ele me imperou, estou bem. E quero mostrar para ele que vamos aqueles jogadores que vem vendendo, que pode ver onde eu passei, eu joguei quase todos os jogos. Não joguei bem mesmo com o Atlético, mas eu já é mais, porque eu passei e joguei bem. Ô Everton, esse tipo de campeonato com partidas de ida e volta, a matemática é assim, matar em casa e roubar uns pontinhos fora para poder classificar. Não matou em casa a primeira, então vai ter que roubar um pouco mais em pontinho e fora. Alguém vai ter que pagar esse pacto. Pode ser ou não perder isso já? Ah, não é assim, né? A futebol vai se defender e ficar. Todos querem vencer, né? Nisso aí, tem que trabalhar bem a semana, chegar no jogo, render, render bem e conseguir os três pontos. E todo jogo é difícil. Tem viagem que é muito desgastante. Se não tiver bem treinado, descansado, tu não vai conseguir os pontos. Na marra. É, tudo é treino e concentrado. Até aproveitando o gancho aí, é uma viagem longa. Vocês vão para São Paulo, São Paulo fica a faca, agora para o Lucas do Rio Verde. Como é que está o elenco se preparando para essa longa viagem? E isso é uma pegada terceira. Eu queria que você comentasse também como vocês estão vendo as próximas viagens também. Ah, tipo, a gente já sabia, né? Pessoalmente, isso é hora de lugar de Rio Verde, que é muito longe. A gente sai na quinta, né? Vai chegar lá, acho, na sexta-noite, que a gente vai dormir em Cuiabá. Na sexta-noite, a gente vai para o Lucas do Rio Verde, né? Daí, né? Então, eu te passei. Começou hoje, né? O grupo voltou hoje junto. Treinar e descansar. É a única solução, não tem jeito. Olha, Bertão, para finalizar da minha parte, você é um cara que a gente percebe que é muito brincalhão, está sempre bem empurrado. Apesar de toda dificuldade que você passou, você nunca perdeu o sorriso no rosto, sempre continuou brincando. E você também é um dos jogadores que tem uma certa liderança dentro do grupo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo do Botafogo, porque ele já foi bastante elogiado dentro do Campeonato Paulista, sobre essa união que o grupo tem. E pelo que a gente percebe, o clima continuou mesmo, né? Ah, o clima é muito bom aqui. Não tem vaidade, não tem certas coisas que outros times têm. Os que foram embora, e os que chegaram, não mudou muita coisa. A personalidade é tudo ao mesmo. É, o grupo é esse aí que vocês vê no dia a dia aí.